Diferente de alguns, longe dos iguais Arrocante demais pros vermis e rivais 100% antipático, ativo o modo prático Eu sigo sempre prático, rústico e sistemático Sem sorriso falso, as vezes sou problemático Sem trava pra falar, com raiva e pragmático No piloto automático, deixo meu pensamento Tô tipo matemático, calculo meu argumento Sanglante fechado pra quem eu não conheço Se não gostou de mim, obrigado, eu agradeço Distância de pilantra é algo que não tem preço Eu enxergo o fim, sem ter visto o começo Ofereço pro meu estudo a lealdade até o fim Ofereço pros PF com meu desprezo até o fim Sigo assim meu rap cru, diz quem eu sou Sou a favela, mesma postura, aonde vou Só vejo o ninho, meu mano GSP na caminhada da perifa Destrava no meu CD, só manda papo reto, sincero até o onso Embaçado tipo carne de pescoço Respeitando quem respeita mais Sem madeira, jamais Se cruzar o meu caminho, descobrirá do que sou capaz Mas é o que eu procuro, é o que quero Se é guerra que tu quer, sobra ou dá, eu te espero Sou algo com gasolina A bomba de Hiroshima, whisky com cocaína O inferno, eu mudo o clima O inferno se aproxima, esquina que deixa a sina Assombra na minha rima, frescura me desanima Sem tempo pra escutar, borota então sai da bota Um tempo pra estudar, o seu perfil de bosta Eu só observando a posta, eu sou insano Minha mente é minha oficina, a máquina maquinando Detecto sua falsidade, aspecto de vaidade Forçando felicidade, bem-vindo a realidade Fracassa, tá na cidade, abraça, faz amizade É o único que te acolhe, te mostra bem a verdade Sou lobo, não sou ovelha, sou brando, não sou orelha Sincero sem meio termo, espere que assine o tempo Cusão, não me incomode, não gosto que me incomode Só queiro o que você pode, só cheiro o que você pode Se tenta me ofuscar, sou fosco e tu se fode Se tenta me assustar, tô rindo, não se incomode Eu sou pedra noventa, não venha, eu te conheço O meu campo de força é criação de berço Sua vida enlatada, domino o mato no peito Problema em excesso me fez ser desse jeito Tchau